Fala aí pessoal Estamos aqui fazendo mais um vídeo pra vocês Desse reservatório gente Vocês podem ver aí Um reservatório até grande Mas Não foi capaz De atingir a sua meta O seu volume Isso porque aqui Foram pouca chuva gente Vocês podem ver aqui Olha só A parede dele Tem muitos metros De parede gente Tem mais de 8 metros de parede Descoberta Onde na verdade Era pra ter só 3 metros Entendeu E ele sangra por lá gente Ele sangra por lá Muito sangra Muito sangra Muito sangra No final da parede Mas ele sangra por trás Pela represa É um açude que não tem comportas Um açude pequeno Quando sua capacidade máxima Está 100% Ele atinge Um milhão de metros cúbicos Mas hoje Ele não tem 300 metros E o pessoal fica preocupado Porque o inverno Está afunilando Ou seja Está acabando Já vamos entrar O mês de De maio E com isso As chuvas Irão ficando Finas Vamos dizer assim As chuvas Vai diminuindo Choveu muito Pro lado do Cariri Na verdade Aqui pertence também Ao Cariri Aqui é Sítio Riachão Pertence a Manutuba Município de Lava da Mangabeira Ceará Mas As chuvas Que deram Para o Cariri Não atingiram Essa região Como falei Para vocês Aqui faz parte do Cariri Também Mas em muitas localidades As chuvas Foram mais intensas Do que outras Gente Se o áudio Tiver algum ruído Aí É por conta Que está ventando Muito Aqui em cima Da parede Está certo Então pessoal Eu vinha passando E resolvi Mostrar para vocês Os lados Bons do Nordeste E os lados Ruins também As partes Positivas E também As negativas Para esse Açude Terminar o ano De 2023 Ele praticamente Vai Esvaziar Ele não tem Água Suficiente Para terminar O ano De 2023 Não Pouca água Vai ficar Nesse açude Pois é isso Gente A gente ia passando Aqui Como eu falei E a gente Mostra Os resistos Também Dos pequenos Dos pequenos Açudes Porque é muito Importante Para os agricultores Para os agropecuaristas Da região Está certo Não só Os grandes açudes De grandes aportes É importante Não Os pequenos Também É muito importante Porque quem Cria bovinos Já começa A se preocupar Porque Como eu falei A chuva Foram poucas Não atingiram Essa região E com isso Os animais Passam sede Não passam sede Porque Eles se deslocam Até o rio Salgado Cerca de 8 km Daqui Para dar água Aos rebanhos A gente pede a Deus Que esse mês Que vai entrar Mês de maio Seja chuvoso Intensifique as chuvas Para que Esses pequenos Reservatórios Acumule Mais água Está certo Gente Vou ficando Por aqui Fazendo esse Resisto Para vocês Deixando você Atualizado Dos grandes Reservatórios E também Dos pequenos Reservatórios Valeu pessoal Um abraço Para vocês Fiquem na paz De Deus Até o próximo vídeo Gente Naturas em Destaque Crispim Youtuber Tchau Tchau